Pra vender, você precisa fazer barulho. Pra vender, as pessoas precisam saber que você existe. Pra vender, você precisa estar se conectando. Você precisa estar apresentando o seu produto pra outras pessoas. Ódio do podcast só tem resultado quem faz. Aqui é o Luiz Passari. Eu converso com a Sabrina Nunes sobre as principais estratégias pra você aplicar na sua loja virtual e nas suas vendas online como um todo. E o tema de hoje é Coloquei minha loja no ar, mas ainda não fiz nenhuma venda. Acabei de pôr a loja no ar, só que as vendas não vieram automaticamente. O que fazer e por onde começar? E aí, Sabrina, tudo bem? Como a gente começa respondendo isso? Fala, Passari. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui comigo. Obrigada mesmo de coração por estar aqui no projeto. E essa é uma grande dúvida que as pessoas têm. A primeira coisa, eu quero deixar minhas boas-vindas pra todos vocês. Esse é o podcast 3. E hoje a gente vai falar sobre um problema que muitas pessoas têm. Elas colocam uma loja no ar e, de repente, descobrem que aquela loja não vai vender sozinha, que ali não tá vendendo. Se depara com aquilo e aí trava, se bloqueia. Então, a primeira coisa a ver é Coloquei minha loja no ar. Tem uma semana. Ela não vendeu nada. Tá tudo bem. Calma. Isso é possível resolver. O maior desafio é colocar a loja no ar. Ai, que bom que você colocou. Agora a gente precisa trabalhar com táticas e estratégias pra que você possa atrair público pra sua loja. Pra que essas pessoas comecem a comprar os seus produtos ou comecem simplesmente a visitar a sua loja. Até porque tem um fato interessante que lojistas, né? Eles têm uma cobrança muito grande. Eu amo vendas, tá? Eu sou vendedora de paixão. Eu amo vender. E as pessoas têm uma cobrança muito forte pra essa área que é a seguinte cobrança. Eles colocam uma loja online no ar e querem que venda pra todo mundo que existe. Que todo mundo que entrar na loja tem que comprar. Eles têm um Instagram e eles querem que venda pra todos os seguidores do Instagram. Só que o que acontece na vida real? Como é que acontece na vida real? Na vida real funciona assim. A pessoa vai numa loja física, você entra numa loja física pega as peças, vai pro provador com aquele monte de peças experimenta, experimenta de novo vai lá, volta e olha mais e depois vira pro vendedor e fala assim olha, muito obrigada. Eu tava só dando uma olhadinha. A Evelyn faz isso, Passari? A Evelyn faz, com certeza. Eu também. Só quero olhar. Então a pessoa entra na loja e passa e tá só dando uma olhadinha. Tem lojas de eletrônicos. Às vezes você quer ver um eletrônico você quer saber como ele funciona você quer ver a performance dele ali você vai lá, entra na loja pergunta os dados técnicos pro vendedor olha tudo, vê, testa e depois fala, obrigada eu tava só dando uma olhadinha. E por que eu quero te trazer pra essa realidade pra essa situação do nosso cotidiano? É que isso acontece em todos os tipos de loja seja loja online, seja loja física seja só Instagram, é normal. Outra pergunta que eu recebo muito é assim ai meu Deus, eu tenho um monte de gente que me pergunta o preço mas não compra é natural as pessoas quererem saber o preço nem todo mundo que pergunta o preço vai comprar isso é um indício que aquilo ali sim pode virar venda e aí você precisa de táticas e estratégias pra converter a venda mas é normal as pessoas perguntarem o preço nós vendedores não podemos nos incomodar com isso e também nem nos acomodarmos com essa situação de ter uma loja online e não tá vendendo eu só te expliquei situações que de fato acontecem uma coisa a se considerar também é que imagina que você pegou um produto pra vender você foi lá e virou representante de alguma fabricante de alguma coisa e vai vender isso só de fazer isso e ter o produto com você pra vender significa que ele vende automático? não né? não não, você tem que começar a ir atrás das vendas e se você é um vendedor solo você tem que começar a ir atrás de clientes contatos, né? leads entrar em contato com as pessoas da sua rede de contato em busca de pessoas que podem ter interesse naquele produto então tem que fazer um movimento existe toda uma ciência existe toda uma habilidade um treino pra aprender a vender nesse caso se você vai lá e abre uma loja física o simples ato de abrir a porta da loja começa a vender mais ou menos dependendo do ponto o ponto ele entra como um dos dos ativos e dos fatores que trazem leads pra loja mas não é só isso que resolve ou seja quando você começa a vender alguma coisa você tem um período de aprendizado do processo de vendas daquele produto pro canal que você tá trabalhando ele seja físico, seja um a um, seja porta em porta numa loja virtual beleza, coloquei a loja no ar o mais esperado é que não venha vendas do nada existe todo, agora que o jogo começa e que jogo que é esse? aprender todas as técnicas aprender todas as estratégias desenvolver estratégias teste, tentativa e erro pra trazer gente pra aquela loja trazer leads pra aquela loja e eventualmente converter em vendas eu dou um exemplo seguinte quando você tem uma loja física tem pessoas passando na frente da sua loja o tempo inteiro então o tempo inteiro vão ter pessoas ali visitando a sua loja vendo a sua vitrine entrando pra poder dar só uma olhadinha com seus vendedores então você tem a loja num ponto onde as pessoas passam quando você tem a loja na internet é o contrário você precisa ir até as pessoas você precisa mostrar pras pessoas que existe a sua loja em um primeiro momento as pessoas não veem não descobrem sozinha e talvez um primeiro passo então talvez seria justamente começar a medir quantas pessoas estão entrando na loja e começar a trabalhar pra aumentar esse número faz sentido dizer que esse seria um primeiro passo pra quem colocou a loja no ar e não está vendendo nada ainda? eu acho que o primeiro passo é instalar o Google Analytics o que que é o Google Analytics? o Google Analytics é uma ferramenta gratuita do Google que ela é implementável em qualquer plataforma de e-commerce qualquer uma, desde as de aluguel dessas de 49, 59 reais que a gente sempre fala por aqui que é baratinho pra você começar então você consegue implementar ela e através dessa ferramenta você consegue analisar não só o número de visitas que o seu site recebe mas como também de onde estão vindo essas visitas quais páginas eles estão visitando quanto tempo eles ficam qual que é a região que eles são inclusive cabe um podcast inteiro só sobre Google Analytics que eu acho que seria bem interessante então o Google Analytics eu acho que é o primeiro passo algumas plataformas dessas mais em conta elas têm um Analytics interno delas que é um espelho do Google Analytics mas tem poucas informações mas já te ajudam a clarear o ideal mesmo é implementar o Google Analytics é feito através de uma tag é fácil de fazer é de graça e é do Google as ferramentas do Google são de extrema confiança e ajudam muito a gente é um procedimento técnico para instalar mas é simples e normalmente as plataformas de loja virtual já ou tem tutorial de como fazer isso ou ela mesmo tem um campo ali para colocar o código do Google Analytics então o Google Analytics é uma ferramenta gratuita fornecida pelo próprio Google que vai te gerar dados sobre o que está acontecendo na loja os principais dados são quantos visitantes de onde vêm esses visitantes de onde são esses visitantes ele mostra também a demografia deles uma estimativa de idade uma estimativa de cidade-estado e aí com isso você começa a ter números começa a ter clareza de quem está entrando na sua loja numa loja física faz sentido a gente pensar bom, a cada 30 pessoas que entram aqui 10 viram clientes ou a cada 3 um vira cliente é uma métrica o vendedor costuma ter essas métricas a cada tantos contatos consigo fechar a venda com tantos então o primeiro passo loja no ar você precisa saber quantas pessoas estão entrando nela porque às vezes não vendeu nada porque simplesmente não entrou gente o suficiente imagina que você faz uma venda a cada 10 pessoas que entram na sua loja física se entrou só 5 pessoas estatisticamente o esperado é que não faça nenhuma venda esse é o jogo das métricas esse é o jogo das métricas e que é muito importante não só para e-commerce como para marketing como para qualquer negócio então instalou o Google Analytics já consigo saber quantas pessoas estão visitando a minha loja qual seria o próximo passo? e normalmente passar e só para fechar isso aí que você falou um pouquinho de métricas a cada 100 pessoas uma pessoa fecha a compra no e-commerce ou seja a conversão média do Brasil é 1% e inclusive aí depois quando a gente começa a brincar com os números só para você já imaginar lá na frente a gente imagina que sei lá você tem uma uma taxa de conversão de 1% e você tem 100 mil visitas você quer aumentar seu faturamento qual que é o seu próximo passo? é apenas aumentar a taxa de conversão e aí também existem estratégias que você faz para aumentar a taxa de conversão porque aí imagina com as suas 100 mil visitas você vai fazer mais vendas só em aumentar a taxa de conversão para 1.2 1.3 1.5 se você quiser dobrar as vendas você aumenta a conversão para 2% e existem estratégias para isso mas são estratégias mais avançadas existe então uma estimativa uma média do Brasil que a cada 100 pessoas que entram numa loja virtual uma pessoa faz uma compra né isso dá uma taxa de 1% para você calcular a taxa de conversão é uma questão de número de clientes dividido pelo número de leads né ou de visitas ou a taxa de onde você está tirando então se entra se uma pessoa compra de 100 que entraram 1 dividido por 100 né vai dar 0,01 que é 1% então uma vez entendido esse número né você vai começar a entender esse número quando começar a ter vendas né o Google Analytics e o sistema de vendas lá vai ajudar a ter esse cálculo inicial interessante Sabrina é que não precisam ser complexas né essas métricas e na verdade acho que quanto mais simples melhor né sim inclusive esse é um dado que as pessoas tem que ter na ponta da língua sabe assim porque é muito básico então por exemplo é uma das coisas que todo mundo na Francisca tem visível no televisão e eles sabem é pô nossa taxa de conversão hoje está baixa e isso é um número variável tá vai ter dias que ele vai estar mais alto vai ter dias que vai estar mais baixo então quando você já está com a sua plataforma rodando com o seu site rodando se você faz uma campanha para quem é seu cliente ele já te conhece ele já conhece a sua marca já conhece seu produto a taxa de conversão sobe se você faz uma campanha para aquisição de novos clientes você tem que estar disposto a sacrificar a taxa de conversão porque a pessoa não conhece seu produto ela não tem segurança no seu site ainda então as chances dela comprar são menor e isso você vai entendendo e vai aprendendo no dia a dia e começa a fazer parte da rotina da sua empresa e lembrando que essa métrica de 1% é uma média é uma média nacional e uma média calculada pegando os que é mais que isso os que é menos que isso e acha o meio termo então não significa que todo mundo que está aqui acompanhando vai ter essa taxa de 1% ou que essa taxa é a certa cada um vai ter a sua de acordo com o próprio tipo de produto que tem de acordo com o próprio mercado mas a ideia é adquirir clareza de qual que é a sua taxa de conversão e depois implementar estratégias para melhorar ele até porque se você vende apartamento online dificilmente a cada 100 visitantes você vai vender um então esse número ele varia de acordo com o tipo de produto a cada 100 visitantes do apartamento entendeu aí sim mas se você vende online ali tem um e-commerce clicou para não necessariamente a métrica vai ser a mesma com certeza não vai ótimo então qual seria o próximo passo então beleza temos clareza sobre quem está visitando o site quantas pessoas estão visitando se não fez nenhuma venda ainda a taxa de conversão no momento é zero mas já tem clareza de se o problema é que não está vendendo para ninguém ou se ninguém está entrando na loja uma vez entendido isso o que a gente pode pensar de próximo passo então Passari teoricamente todo mundo vai pensar o que ora o próximo passo é trazer gente para o site e eu vou te dizer que o próximo passo mais seguro não é você trazer gente para o seu site o próximo passo mais seguro que você tem que fazer é fazer testes no seu site eu já peguei passar inúmeros sites de alunas minhas que não tinham visível o botão de comprar outras que na hora de fechar o pedido lá no checkout na hora de fechar o carrinho o checkout não era transparente então não era tudo integrado a pessoa tinha que ir para um outro site para fechar o pagamento outras que na hora que você apertava para imprimir o boleto o boleto não aparecia para o cliente então o boleto simplesmente desaparecia como é que o cliente vai pagar o boleto se o boleto não aparece e como é que você sana esse e diversos outros problemas que podem existir na sua loja é fazendo testes e aí eu aconselho fazer dois tipos de teste um teste no celular e um teste no computador em cada teste desse você vai fazer pagamento através de cartão de crédito e de boleto bancário fazer o pagamento mesmo pagar para ver todo o processo dentro da sua própria loja então isso é o que aconselho antes da gente trazer tráfego por quê? porque pode acontecer de você trazer tráfego trazer um monte de gente e não ter conversão não ter venda efetuada de fato e quando não tem venda efetuada de fato alguma coisa está acontecendo ou você está trazendo o público errado ou a sua loja não está preparada para receber tráfego ela tem problemas ela tem coisas que está atrapalhando o cliente comprar então a gente consegue analisar isso através do Google Analytics porém se você já elimina o fato que a sua loja tem algum problema se você já começa a trazer tráfego com a sua loja 100% redondinha você só vai ter um lugar para olhar os problemas que podem existir no seu e-commerce faz sentido passar? Total é verificar se não tem nada técnico ali mesmo ou que não seja técnico mas seja estrutural talvez uma mensagem que não está muito clara talvez um botão que não está bem destacado que possa estar impedindo alguém de concluir a compra uma forma de pagamento que não esteja configurada corretamente às vezes a gente esqueceu de marcar o boleto às vezes o frete não está bem configurado então testar por si só como se você fosse um cliente para garantir que não é nenhum empecilho técnico que está impedindo de acontecer uma venda então a gente só aí já quebrou o padrão em duas situações porque a minha loja não está vendendo o que você faz? faz tráfego e bota dinheiro não você não faz tráfego e põe dinheiro de uma vez primeiro você instala o Google Analytics e depois você faz uma análise interna do seu site existem também ferramentas que gravam a tela do cliente quando ele está comprando para você saber onde ele está indo quando ele está apertando qual que é o mapa de calor ali do site isso tudo são procedimentos mais técnicos e que conseguem te ajudar a trazer dados e análises também para facilitar isso e que podem entrar num futuro quando a prioridade passa a se aumentar a taxa de conversão isso aí é justamente para a cada 100 que entra ao invés de vender um vender dois talvez exatamente certo e aí o próximo passo seria trazer tráfego para o site ou ainda tem mais alguma alguma coisa que possamos fazer para verificar se está tudo certo o próximo passo aí sim a gente começa a trabalhar trazendo tráfego antes de começar só para esclarecer o que é tráfego para quem talvez não esteja familiarizado com o tema tráfego é simplesmente visita de pessoas né tráfego de pessoas né tem o tráfego de veículos tráfego aéreo tráfego de pessoas um site que tem tráfego é um site que tem pessoas entrando nele esse tráfego ele pode ser feito através de campanhas pagas ou de forma orgânica através a gente fala orgânica porque a gente não pagou por aquilo diretamente a pessoa entrou espontaneamente através de uma recomendação através de um mecanismo de busca através de uma rede social mas de modo geral isso que é tráfego né Sabrina exato trazer pessoas e aí tem um detalhe né se essas pessoas se esse tráfego que está vindo para o seu site se ele é qualificado para ele ser qualificado ele precisa ser um tráfego com base em seus livros para ele não ser qualificado você pode estar errando ou seja em idade ou dados demográficos seja lá o que for eu falo muito que uma loja online para crescer de maneira sólida ela precisa crescer de dentro para fora mas como assim de dentro para fora você precisa fortalecer a sua loja online para que ela seja a melhor loja da cidade para que ela e como é que ela vai ser a melhor loja da cidade você vai gerar conteúdo e gerar todo um trabalho em volta dela para que ela seja reconhecida dentro da cidade em seguida você vai ser a melhor loja da região então você vai começar a fazer tráfego e campanhas para a região para que as pessoas da região comprem de você e por quê porque assim o frete vai ser mais barato as condições de entrega vão ser mais barato você entende mais daquela região então você entende mais os gostos para ter o produto certo para atingir a persona mais fácil para poder ter menos despesa para ter um retorno mais rápido se precisar de uma troca ou qualquer problema e aí sim você vai expandindo como se fosse uma cebola uma cebola não tem várias casquinhas assim então é exatamente isso que você tem que fazer na sua loja online de dentro para depois chegar no nível Brasil algo como crescer gradativamente né começar com um tráfego mais direcionado à sua região ali talvez então isso porque quando você faz um tráfego direcionado para a sua região passar um quem está na região por exemplo tem testes que a gente fez muito engraçados até por exemplo com um frete grátis que a gente tem e a menina que grava os vídeos na Francisca Joias ela tem um sotaque muito carregado para o para a paulista do interior e é engraçado como esse esse criativo converteu muito no interior de São Paulo e aí a outra pessoa que cria tráfego ela tem o sotaque mais puxado para o carioca e é engraçado como esse criativo converteu muito mais no Rio e você vê como as pessoas se conectam quando elas são mais parecidas né quando existe ali similaridade então quando você tem uma loja e ela é independente da cidade que você mora se é grande se é pequena e você começa a falar primeiro com tráfego ali regional além de você ser mais assertivo você tem outros fatores que te ajudam por exemplo custo do frete comunicação entrega né então é mais fácil você fazer isso acertar a persona acertar o produto para a persona então eu tenho uma aluna por exemplo que ela é do sul e ela vende só acessórios para chimarrão e ela tem uma loja que vende ervas uma loja online chama vai um shima então ela começou como ela começou dentro da cidade dela crescendo quando ela cresceu ela começou a ganhar as cidades circunvizinhas então ela fez um raio de 10 cidades circunvizinhas e começou a anunciar para elas em seguida agora ela anuncia para o estado inteiro ela vai fortalecendo mais na região dela inicialmente exatamente mas e como começar a fazer tráfego trazer tráfego por onde a gente pode começar pois é e tem mais um detalhe antes de trazer tráfego a gente precisa também de ter público lembra que a gente falou no último podcast muito sobre redes sociais para que as redes sociais sejam um apoio para o nosso site elas sejam satélites para poder trazer pessoas para o nosso site então antes da gente começar a distribuir por aí um link escrito compre aqui compre aqui compre aqui o meu produto a gente precisa gerar conteúdo para que as pessoas conheçam o nosso produto principalmente para uma loja que está começando do zero quando você faz tráfego para que a pessoa compre um produto você está empurrando um produto ali na pessoa vamos dizer assim você está fazendo tráfego frio essas pessoas que estão vendo o seu produto eles não conhecem a sua marca eles nunca se relacionaram com a sua marca então consequentemente você pode vender porém vai ser mais caro o custo de aquisição vai ser mais difícil você impactar pessoas que vão de fato comprar e se conectar com a sua marca já quando você faz o inverso você trabalha ali com as suas mídias sociais com todos os canais que você pode trabalhar gerando conteúdo faz com que esse conteúdo alcance o máximo de pessoas possíveis e depois você anuncia para essas pessoas que foram alcançadas com o seu conteúdo o resultado da venda é melhor a venda é uma venda mais fácil a venda ela é mais barata e ela acontece de maneira mais suave mais dinâmica isso traz também uma qualidade de cliente diferente para a gente para quem já tem redes sociais vamos pensar em alguém que vendia pelo Instagram e aí depois de assistir o episódio anterior do podcast ficou convencido de que tem que abrir uma loja virtual já que no episódio passado o assunto foi esse faz sentido assim que ela colocar no ar a loja ela divulgar para o público dela no Instagram no Facebook no WhatsApp a loja e se sim como talvez fazer isso demais inclusive no curso meu e-commerce no ar eu tenho alguns módulos que são só sobre campanhas estratégicas de venda um deles é a estratégia start o que que consiste a estratégia start em toda uma estrutura para você pegar o seu site e mostrar para as pessoas que agora você tem uma loja online que agora você tem um canal na internet para vender os seus produtos colocar uma loja no ar quando você pega simplesmente coloca ela lá você não vai ter o resultado que você espera porque para vender você precisa fazer barulho para vender as pessoas precisam saber que você existe para vender você precisa estar se conectando você precisa estar apresentando o seu produto para outras pessoas então a estratégia start eu posso até falar um pouco mais sobre ela pode falar mais sobre ela sim como é que funciona a estratégia start ela consiste ali em você trabalhar uma sequência de geração de conteúdo nas suas redes sociais sobre o seu produto a gente faz um trabalho de tráfego para que esse conteúdo ele alcance o máximo de pessoas e seguida a isso existe o lançamento da sua loja o lançamento é um evento mas não é evento físico que você vai fazer festa ter salgadinho comida não, não é nada disso ele é um evento online e as pessoas elas precisam ter curiosidade para participar desse evento quando eu fiz o lançamento da minha loja online inclusive assim toda vez que eu faço qualquer mudança na loja online na Francisca Joyce que é a minha loja eu faço algum evento desse tipo e na época eu fiz um sorteio que era um sorteio eu chamo de sorteios que vendem também eu aprofundo bastante sobre isso no curso e na época eu fiz um sorteio que era um ano de anel grátis então consistia em a pessoa ganhar durante um ano anéis na casa dela só que para ela ganhar esses anéis ela teria que colocar o e-mail o whatsapp o contato dela o nome dela em uma página uma página que para participar do sorteio ela tinha que preencher e o que que aconteceu a gente divulgava essa página para que a gente conseguisse o máximo de pessoas possíveis cadastradas nessa página para participar do sorteio que ia ser no dia do lançamento da loja e aí tem várias estratégias por trás quando a pessoa que se cadastra ela já recebe uma vantagem exclusiva tem vários detalhezinhos que vão fechando toda a teia mas a ideia é que eu tenha o máximo de pessoas possíveis sabendo que eu vou inaugurar a minha loja e quando inaugura a loja a loja precisa ser um evento no sentido de ter algo especial ter algo diferente para o nosso cliente ter algo diferente para aquelas pessoas que estão ali esperando esse evento além delas estarem esperando o sorteio a gente traz alguma coisa então sempre trazer uma campanha uma coleção nova algum desconto alguma vantagem exclusiva para as pessoas que se cadastraram e a partir daquele momento que você faz seu primeiro cadastro a gente cria metas para isso tudo então vamos supor que você conseguiu 5 mil pessoas para participar do sorteio essas 5 mil pessoas elas vão ser a sua primeira base vão ser a primeira base que você vai direcionar conteúdo vai ser a primeira base que você vai fazer uma oferta vai ser a primeira base que você vai chamar para visitar o seu site em primeira mão e aí você já começa a ter com quem se comunicar tem muitos e-commerces que não vendem todos os dias porque não trabalham com e-mail marketing tem muitos que não trabalham com whatsapp que não trabalham com redes sociais então imagina você vai conseguir trabalhar pelo e-mail você vai conseguir trabalhar pelo whatsapp porque você pegou os contatos das pessoas ali então você vai convidar elas vai dar uma oferta para elas fazer algo diferente para que ela venha para a inauguração da sua loja você vai conseguir trabalhar através das redes sociais convidando todas as pessoas que interagiram ali com aquela sequência de conteúdos que você fez para vir para o lançamento da sua loja e você vai oferecer algo para elas para que elas despertem o interesse e venham conhecer a sua loja então assim você vai gerando o seu primeiro público de possíveis clientes para a sua loja tem um grande segredo quando a gente for falar um pouquinho mais sobre tráfego de maneira profunda quando a gente fala em tráfego quando você está configurando seu tráfego para uma loja normalmente você coloca sobre conversão conversão de venda o resultado que você espera é a conversão de venda quando a gente está falando de uma loja nova então tem lá o funil de vendas o importante é que a gente traga mais visitas então o objetivo do seu tráfego inicial para qualquer loja que está saindo do zero gente isso aqui vale ouro poderia vender isso aqui facilmente essa informação para vocês o objetivo do tráfego quando você tem uma loja saindo do zero que ela está começando está nascendo ela não pode ser conversão em vendas a conversão dela tem que ser visitas por quê? quanto mais pessoas você trouxer para o site mais você vai afunilar vai trabalhar o seu funil para entender e só assim depois gerar a conversão em vendas por exemplo o Facebook ele tem um número X lá eu não me recordo agora qual é o número exato de conversões para que ele tenha inteligência do pixel do Facebook então qual que é o primeiro objetivo? não é focar em conversão você nunca teve ninguém comprando você não tem histórico de pessoas que compram quem é a pessoa qual a idade onde ela mora como ela se relaciona então seu objetivo é trazer visitantes depois que você tem muitos visitantes você trabalha para fazer com que esses visitantes comprem esses são os primeiros postos no tráfego é no mundo físico né das lojas físicas existe uma prática comum que é o coquetel de inauguração né normalmente existe uma loja ela vai abrir uma nova unidade ou alguém que já é um empreendedor ali e está abrindo um novo negócio ele faz um coquetel chamando o círculo social dele ali é semelhante né só que é praticamente a mesma coisa levando para o mundo virtual como não tem como servir cafezinho ele virtualmente normalmente oferece algum benefício para aquele dia né vai acontecer a inauguração da loja e eu vou realizar um sorteio para quem se cadastrar ou vai ter uma condição especial um cupom de desconto ou determinado produto vai estar de uma forma especial é isso né fazer um evento em cima da abertura da loja trazendo as pessoas que cada um já tem através das redes sociais que já alimenta através das redes de contatos que já possui é isso né exato e se a pessoa falar assim ah mas eu estou começando agora do zero eu estou criando as redes sociais ok você vai precisar de ter ao menos aí 10 dias 20 dias gerando conteúdo para gerar público para levar as pessoas para lá porque são dois caminhos né o tráfego frio funciona funciona só que é mais caro e aí você tem o que pensar e não deve ser descartado também né a gente quando falar mais a funda de tráfego vamos falar de tráfego quente tráfego frio conceito de criação de base né mas é você trazer aquelas pessoas que já te acompanham tende a ter uma conversão maior possivelmente né sim eu lembro que na na Black Friday do ano passado você fez um evento que era alguma coisa assim eu vou fechar a Francisca Joias entra muito no que você disse que você está sempre fazendo reinaugurações ou eventos novos né puder falar um pouquinho sobre isso nossa foi muito massa o Black Friday do ano passado porque eu cheguei para as meninas e falei assim olha só gente eu quero fazer um negócio esse ano que eu quero fechar eu quero fechar o site aí todo mundo falou como assim né eu quero fechar o site para quem não é cadastrado então para as pessoas entrarem no site elas precisam ser cadastradas para aproveitar as nossas promoções e aí a gente criou toda uma estrutura no site que só entrava no site quem já era cadastrado e aí a gente divulgou muito isso que a gente ia fechar o site que a gente ia fechar o site o que aconteceu as pessoas que se cadastraram e aí quanto mais cadastros para a gente né que tem loja é muito melhor porque você consegue se comunicar com mais pessoas e foi um sucesso de vendas no primeiro dia a gente vendeu se eu não me engano 350 mil reais em um dia em um dia é muito surreal isso né ciente que a gente não vende isso em um dia todos os dias e o fundamento por trás disso foi criar um evento né então a gente vai fechar a Black Friday vai ser só para quem está cadastrado não vai ser para todo mundo e aí você fica uma semana uma semana e meia duas semanas divulgando isso para a sua base para as pessoas que acompanham para os seguidores cria essa pressão né de visitas e de pessoas naquele dia as pessoas vão se cadastrando porque elas querem ter oportunidade de conferir as ofertas da Black Friday lá na sua loja mas esse conceito esse conceito pode ser levado para a inauguração inicial para uma reinauguração para uma mudança de layout de identidade visual uma mudança de estação do ano para um dia das mães um dia das crianças né porque tem ali também uma vantagem para quem está deixando o seu contato as pessoas não vão deixar o contato com você de graça as pessoas querem uma vantagem nessa hora você tem que pensar qual vantagem você vai oferecer no caso do Black Friday eu ofereci a vantagem que era os descontos em perdidos primeiro e se ela não participasse primeiro ia só sobrar as outras peças com desconto para ela no caso do ano de anel grátis a pessoa recebe qual vantagem participar do sorteio de ter a chance de ganhar um ano de anel grátis e ainda receber as ofertas de lançamento daquele site em primeira mão que aí pode ter desconto pode ter presente pode ter uma série de coisas então isso é uma forma de fazer barulho entre os seguidores ali para gerar tráfego no site e dependendo de como esse barulho é feito acaba impactando na conversão também né exatamente não tenho seguidores ou eu tenho e já chamei todo mundo para o site quais outras formas eu tenho de levar pessoas para ele você pode trabalhar com google shopping e google shopping é muito interessante de ser trabalhado você vai precisar de uma implementação técnica né para colocar a tag do google ali no seu site na sua plataforma para que você consiga atender as pessoas e como é que funciona o google shopping sabe quando você digita algum produto no google por exemplo garrafa branca e aí lá na frente vai aparecer um monte de garrafa lá e essas garrafas já vai ter o preço e a loja aquilo ali é o google shopping as empresas pagam para aparecer ali mostrando a fotinho do seu produto mais o link direcionado para o seu produto então esse é um excelente canal para quando você não tem tráfego não tem nada e precisa vender rápido então cadastrando no google shopping ele acaba sendo uma ferramenta para contribuir para ter tráfego para o seu site é um passo que pode ser dado que ele contribui ele é um elemento a mais não significa que só ele vai fazer toda a diferença e talvez só de fazer isso já vai começar a ter muitas vendas mas é uma pecinha a mais ou um parafuso a mais para apertar ali como uma loja de excelência e com resultados e paralelo ao google shopping você pode fazer o google ads que é o anúncio por palavras-chave então você vai comprar determinadas palavras-chave então seguindo o exemplo elas vêm de garrafa quais palavras você vai comprar você vai falar para o google assim olha quando alguém buscar lá no google garrafa térmica branca eu tenho essa garrafa aqui e eu quero pagar 50 centavos por cada clique que vir aqui para essa garrafa branca e vir para o meu site então o google ads funciona assim é um leilão de palavras-chave que você faz para dentro do seu site no google o google shopping ele é gratuito ou ele é pago fizeram essa pergunta aqui no nosso chat tanto o google shopping quanto o google ads são ferramentas do google pagas a única ferramenta do google que não é paga por que eu vou dizer que não é pago não é pago porque você não está direcionando verba diretamente para ela é o SEO que é o posicionamento orgânico da sua loja no google e por que que não é paga diretamente porque você gasta horas ali você se dedica você às vezes contrata uma consultoria e você está investindo do mesmo jeito então é pago indiretamente o google shopping então ele é pago pago google ads ele é a ferramenta que a gente pode utilizar para trazer tráfego para o site e uma das formas de fazer isso é através do que chamam de rede de pesquisa quando você se cadastrar no adwords começar dar uma estudada sobre ele e essa é uma ferramenta que ela pode ser simples ou pode ser complexa existem pessoas que trabalham só com isso são especialistas só nisso entretanto a própria ferramenta tem interesse que o pequeno comerciante ou pequeno lojista saiba operar por conta própria então tem muito material simplificado tem muitas formas de criar campanha simplificada seguindo um passo a passo ali de clicando próximo faz um ajuste próximo outro ajuste próximo a campanha está pronta para aprender a mexer com isso tem que primeira coisa começar a mexer começar a fazer teste entender os fundamentos quem sabe aprender dentro de um curso alguma coisa só que dentro dele uma das formas de anunciar vai ser pelo que a própria ferramenta chama de rede de pesquisa rede de pesquisa é nada mais do que quando você entra no Google e pesquisa pelo nome de alguma coisa e você tem como fazer um anúncio para quando alguém pesquisar aquela palavra aparecer o anúncio do seu e-commerce quem quiser verificar isso na prática é só entrar agora no Google e colocar lá carro celular garrafa térmica né vão aparecer Francisca Joias pode colocar joias semi-joias talvez né inclusive eu só falei que Francisca Joias porque tem uma sacada muito boa para o Google Ads que é você fazer anúncios com o seu próprio nome então por exemplo se você coloca o nome da sua loja né o nome da sua loja então Francisca Joias então você faz anúncios direcionados exatamente para o nome da sua loja o que pode acontecer de você não estar bem posicionado no Google Orgânico e aí quando a pessoa digita lá Francisca Joias porque ela quer ir na sua marca ela quer ir na sua loja ela já sabe o nome da sua marca ela quer ir o que que acontece tem outro concorrente seu que vai aparecer na sua frente então comprar a sua própria palavra-chave do seu nome é extremamente importante é e no Google no Google AdWords você pode você pode fazer anúncios para as palavras que você quiser né a lógica dele é justamente pensar o que que o meu possível cliente pesquisa na hora que ele está procurando um produto como o meu então por exemplo a Sabrina pode anunciar joias semi-joias brincos colares pulseiras né e se vocês entrarem lá no Google e fazer esse teste pesquisa qualquer nome de tipo de produto né os primeiros anúncios que aparecem os primeiros quatro ou cinco ali antes do título dele aparece assim AD né aparece em preto acabei de verificar inclusive o layout isso daí são campanhas que estão sendo feitas pelo Google AdWords ou seja aqueles aquelas aquelas lojas estão pagando para quando alguém pesquisar aparecer ali o anúncio delas inclusive essa é a principal forma do Google ganhar dinheiro muita coisa do Google é de graça mas para o usuário final né para a gente pesquisar no Google para a gente usar o YouTube é de graça mas a forma dele rentabilizar é justamente essa e uma coisa interessante é que para você fazer isso você só paga a hora que alguém clica então se você faz um anúncio e ninguém clicou nele você não gasta nada e você que escolhe o quanto você quer gastar então no processo de aprendizagem dessa ferramenta você escolhe quanto você quer e claro os resultados eles vão estar de acordo com o quanto você quis gastar se você quer gastar um real por dia dificilmente vai ter um resultado significativo para você ter métricas ali mas se você quiser testar colocar sua primeira campanha no ar com um real cinco reais alguma coisa mais insignificante só pelo aprendizado é possível e como a Sabrina deu a dica de além além de o tipo de produto o nome do produto colocar o próprio nome da sua loja principalmente quando você já é conhecida de alguma forma existem pessoas que não estão mais procurando semi-joias estão procurando a Francisca Joias elas vão lá no Google ao invés de digitar franciscajoias.com.br ela entra no Google e digita Francisca Joias e aí você anuncia para o seu próprio nome para você ser o primeiro a aparecer exatamente tem uma outra coisa muito interessante também passada que acontece quando a gente está trabalhando ali com o Google e que vai ajudar você a trazer vendas logo no início porque quando você está ali no início você está começando a trazer pessoas para o seu site então se essas pessoas vêm elas não compram por algum motivo elas estão lá na boca do funil que elas não compraram por algum motivo você consegue reimpactar essas pessoas através de uma outra estrutura do Google ou do Facebook que é chamada de remarketing e o que é o remarketing? é uma estratégia de mostrar para essas pessoas que já entraram no seu site dar para elas algum motivo para elas voltarem então quando você entra lá no site da Francisca Joias e de repente você começa a ver Francisca Joias por todos os lados não é nenhuma magia isso é remarketing não é que todo mundo está vendo Francisca Joias é só você que está vendo porque você foi no site da Francisca Joias então essa é uma estratégia valiosíssima para quando você está ali querendo escalar e vender mais utilizando o tráfego pago o remarketing ele é uma forma de você fazer anúncios para pessoas que já visitaram seu site anteriormente né talvez para lembrar ela daquele produto que uma vez ela olhou mas acabou não comprando ou já comprou mas apresentar outro produto que pode interessar para ela e isso é feito dentro do Google AdWords também então olha só até aqui o que a gente já chegou de estratégia coloquei minha loja no ar não vende nada primeira coisa tecnicamente está tudo funcionando fez o teste né para ver se essa venda está acontecendo porque realmente ninguém está comprando ou porque ninguém está conseguindo comprar chegou a conclusão disso redes sociais está tudo está gerando conteúdo né está ativa está trabalhando em cima delas feito isso em cima das redes sociais pode-se estudar a possibilidade de fazer um evento fazer uma inauguração fazer uma uma pressão ali de pessoas para que elas conheçam a sua loja além disso pode ser feito em paralelo começar a testar trazer tráfego pago para essa loja e uma das ferramentas para fazer isso que a gente compartilhou agora é o Google AdWords antes disso teve um passo que a gente falou que foi do Google Analytics né e aí o par Google Analytics Google AdWords vai servir justamente um traz pessoas para o site o outro analisa as pessoas que entraram no site que mais formas de tráfego a gente pode pensar para um iniciante começar a testar ou estudar tráfego por Facebook e Instagram né para quem não sabe tanto Facebook quanto Instagram quanto WhatsApp são todos o Tio Mark então pertencem à mesma empresa e quando a gente fala em fazer anúncios né a gente pode começar a fazer anúncios tanto para o WhatsApp para o Instagram ou Facebook e para isso você precisa ter uma conta no Facebook com um gerenciador de anúncios então volta e meia eu me deparo com empreendedores falando assim ah eu odeio o Facebook meu público não está no Facebook eu não tenho o Facebook só que sem Facebook você não consegue ter um gerenciador de anúncios sem gerenciador de anúncios você está perdendo muito dinheiro porque você não consegue anunciar no Facebook ou no Instagram ou levando gente para o WhatsApp então assim como o Google AdWords é uma ferramenta de tráfego para você anunciar no Google existe uma ferramenta para você anunciar no Facebook e no Instagram essa ferramenta é o Facebook Ads é tudo gerenciado no mesmo lugar e como o Facebook e o Instagram é da mesma empresa é dentro da mesma ferramenta você anuncia para os dois né para quem não conhece isso quando você está lá navegando no Facebook ou no Instagram a cada 10 publicações que você passa normalmente aparece uma ali escrito patrocinado que pode ser de um produto pode ser divulgando um perfil alguma coisa e essa ferramenta serve justamente para fazer esse tipo de anúncio e aí Sabrina ele é um pouco diferente no sentido de que no Google a gente anuncia para quem está procurando o seu produto né a pessoa foi lá e digitou brincos agora no Instagram e no Facebook a pessoa na maioria das vezes não está digitando brincos ela está vendo lá o meme a foto do neto está passeando ali então como que o nosso anúncio chega a pessoa correta no Facebook e no Instagram obviamente de várias maneiras através de interesses através de pessoas que se relacionaram com a sua marca através de geolocalização inclusive todos os anúncios relacionados a geolocalização são os anúncios que mais estão convertendo agora na época de pandemia porque as pessoas estão valorizando comprarem lugares que são perto da sua casa isso é uma tendência muito forte e acredito que vai ficar mais forte ainda nos próximos anos nos próximos meses assim por diante porque as pessoas vão valorizar comprar mais de perto estão cada vez mais valorizando fortalecer o pequeno empreendedor e para que o pequeno empreendedor consiga vender você precisa estar aparecendo para as pessoas de maneira orgânica eu até brinco que de orgânico quem ainda vive é só a Bela Gil porque assim de maneira orgânica é cada vez mais difícil para você aparecer para as pessoas mesmo gerando conteúdo mesmo fazendo uma série de coisas você precisa trabalhar tráfego ou pago e aí Facebook você pode trabalhar dessa maneira pelos anúncios então do Facebook Ads que lembrando é para anunciar no Instagram também a gente chega nas pessoas baseado no tipo de perfil que ela tem são segmentações por exemplo eu estou em Ribeirão Preto eu posso fazer um anúncio onde só pessoas que estão navegando pelo Facebook ou pelo Instagram em Ribeirão Preto vão ver o meu anúncio normalmente se eu tenho um negócio local é interessante limitar pela cidade Sabrina está em Limeira pode anunciar só para quem está em Limeira além da cidade a gente pode segmentar pela idade então eu quero pessoas que estão em Ribeirão Preto que tem entre 20 a 45 anos ele dá essa opção além da idade além da cidade a gente pode segmentar também pelo gênero quero só homens ou quero só mulheres ou quero os dois é irrelevante você pode fazer isso além disso pode segmentar também pelo tipo de interesse que a pessoa tem tudo que a gente faz nessas redes sociais ela armazena isso justamente para gerar inteligência para os anunciantes então você tem um comportamento ali no seu Facebook no Instagram de acordo com as coisas que você gosta e aí você tem como segmentar eu quero pessoas que gostam de dar um exemplo o que as pessoas gostam e a gente consegue chegar nelas de moda eu quero pessoas que gostam de moda e visitam shopping eu não sei o nome dos shoppings Iguatemi o Facebook ele sabe tudo isso né tudo que você curte tudo que você visualiza tudo que você compartilha fica armazenado justamente para ele apresentar isso para os anunciantes então se você costuma curtir perfis como é costuma curtir publicações de roupas roupas femininas Facebook sabe que você tem interesse em roupas femininas então um anunciante o lojista consegue chegar lá e falar eu quero que o meu anúncio vai para quem tem interesse em roupas femininas ou maquiagem igual a Gilvanice sugeriu por faixa faixa salarial acho que seria feio falar dá para poder aquisitivo faixa de renda né poder aquisitivo poder aquisitivo você consegue selecionar também para direcionar para pessoas que tenham determinado poder aquisitivo também você consegue direcionar para pessoas que são casadas que são solteiras que tem filhos e tudo isso vai de encontro com as informações de onde você não vai chegar e acordar e falar assim ah vou fazer um anúncio porque eu acho eu acho que eu vou fazer esse anúncio para tal público para mulheres de 30 anos que tem filho que mora em Limeira e que estudam porque eu acho que essa pessoa é meu cliente não para que você faça isso para que tenha mais resultado para que você seja mais assertivo você precisa ter bem desenhado a persona do seu produto que é o seu cliente ideal seu cliente ideal é que vai te dar todas essas informações para você colocar lá no gerenciador de anúncios do Facebook para poder encontrar novos clientes ideais para você né passar então quanto mais clareza a gente tiver da persona e o conceito de persona dá um episódio só sobre isso passo a passo para montar a persona mas persona é o desenho daquele cliente ideal normalmente seus clientes eles têm algumas características que é em comum em todos né ou quase todos por exemplo quem vende lingerie a maioria dos clientes é mulher se é homem é porque está dando de presente mas a maioria é mulher então faz sentido anunciar mais para mulher então você desenha né quais são as características que pertencem a quase todos os seus clientes isso envolve faixa etária envolve gênero envolve hábitos envolve coisas que ele gosta envolve talvez onde mora envolve escolaridade tem vários fatores que podem contribuir né tem outras maneiras também você pode já ter uma base de clientes uma base de pessoas e você pode criar olha isso é muito poderoso criar públicos similares encontrar outras pessoas com aquelas habilidades não seria habilidades a palavra são espelho daquelas pessoas então com os mesmos costumes com os mesmos gostos com as mesmas o que aquela pessoa faz então por exemplo você tem 10 clientes esses 10 clientes eles seguem a Farm que é uma loja de roupas eles vão ao shopping eles são mulheres eles têm entre 30 e 40 anos e eles têm uma faixa de renda de 5 mil reais você pega esse público seu que já é seu cliente e você informa isso para o Facebook e o Facebook automaticamente te dá uma lista de outras pessoas que tem similaridade a essas pessoas que você informou e o que que acontece o seu anúncio que já estava performando com essas pessoas que já comprou de você e que você já tem essas informações as chances dele performar com um público similar são muito maiores do que você está anunciando para um público que você não conhece então encontrar aí no caso pessoas com as mesmas características das pessoas que são seus clientes é muito mais fácil utilizando essa ferramenta do Facebook certo? muito bom exatamente eu não sei eu não sei que está tão explicadinho passar explica explicadinho é muito bom entendeu? mas eu acho que deu para entender perfeitamente e é legal que cada episódio surgem as ideias para os próximos todos os assuntos que a gente pode ir a fundo para ajudar quem está aí nessa jornada de uma loja virtual Sabrina a gente está chegando no nosso tempo e eu acho o seguinte só o fato de você ter comprado uma bicicleta não significa que você sabe andar de bicicleta depois de comprar bicicleta você tem que aprender a andar é um processo que para algumas pessoas pode ser um pouquinho mais rápido para outras pode demorar mais algumas podem precisar de ajuda outras podem se virar sozinha se você comprou um violão não significa que você sabe tocar o violão tem o processo de aprender a tocar você foi lá e botou uma loja no ar não significa que só de ter uma loja no ar vai vender tem um processo de aprendizado por aí eu acredito que a gente deu várias dicas técnicas em relação ao que fazer né coisas concretas específicas já tem o Google Analytics já foi fuçar no AdWords já foi fuçar nos anúncios do Facebook já pensou em fazer um evento só que eu acho que uma coisa que interfere nisso também é a mentalidade de persistência né de tentativa e erro de continuar animado continuar acreditando no projeto da loja virtual mesmo que nas primeiras semanas ou meses não tenha saído uma venda ainda eu acho que essa parte faz mais diferença do que a técnica no fim das contas porque tem que ter essa mentalidade para encontrar soluções técnicas acho que a gente podia finalizar falando um pouco disso e tem uma coisa que eu falo muito que venda é venda não importa de onde ela venha sabe e às vezes é fácil ali no início você manter a máquina rodando vendendo através do WhatsApp e existem estratégias que você consegue fazer isso às vezes você faz um anúncio chamando a pessoa para o inbox do Instagram e fechar a venda num a um ou você faz um anúncio chamando a pessoa para o WhatsApp e fechar a venda num a um ou você já montando a sua loja virtual você já tinha um trabalho antes você já tem alguns clientes você utiliza esse histórico de clientes que você tem para fazer algumas campanhas seja pelo WhatsApp seja pelo Instagram seja por qualquer outro canal e vai fazendo venda o fato é venda é venda não importa de onde ela vem e todas elas tomam no seu faturamento no final então isso é uma coisa importante se você já tem cliente e tem aquela dor mas meus clientes não querem comprar no meu site está tudo bem eles compraram a vida inteira de você pelo WhatsApp ou pelo Instagram então você não precisa mudar isso agora você precisa focar em trazer novos clientes trazer novas pessoas para o seu site e principalmente você precisa focar em fazer tem uma frase que eu falo muito que só tem resultado quem faz porque na jornada fazendo você vai aprender você vai evoluir você vai errar você vai melhorar e você sim vai ter resultado no campo onde tem só ideias não existe resultado ideia por ideia não gera resultado nenhum o que gera resultado é ação é campo de batalha e assim vai ter dias que a gente vai querer chutar o balde até escrevi isso hoje tem dias que você quer chutar o balde mas aí você lembra que é você que tem que secar o que você tem que fazer você não chuta o balde entendeu as coisas tem tempo de maturação uma outra coisa que a gente pode trabalhar um pouco até no próximo podcast passar é sobre tempo quanto tempo como entender esse tempo sobre o conceito de gerar métricas que são realistas né então às vezes você está começando você acha eu quero fazer 100 vendas esse mês eu comecei quando comecei esse mês eu boto o dinheiro o que for nem tudo é só dinheiro as coisas precisam de um tempo de maturação a única coisa que faz com 3 minutos é miojo o resto tudo precisa de um tempo então você precisa entender isso e precisa criar métricas que são condizentes à sua realidade porque muitas vezes as pessoas criam métricas que são fora da realidade e essas métricas fora da realidade é o que faz com que tem empresários frustrados empresários tristes que não alcançam seus resultados é isso é uma comparação interessante é que é senso comum entre todo mundo que por exemplo se você tem o sonho de se tornar um médico bem sucedido você aceita que você tem que passar 6 anos na faculdade passando perrengue aí você sai de lá tem que fazer 2, 3, 4 anos de residência não sei exatamente se todas as áreas é igual e depois de você se formar fazer a graduação fazer a residência você tá ali você é um médico medíocre em início de carreira e depois de 5, 10 anos de experiência estudo com especialização pós estudos extras você tem chance de se tornar um grande médico isso é aceitável por todo mundo ninguém contesta isso ninguém fala ah não tô há um ano aqui na faculdade e eu ainda não sou o melhor médico da minha cidade não, não é só que o empreendedorismo ele é um jogo onde não tem tantas regras definidas assim pode ser que alguém tenha um sucesso rápido e pode ser que alguém tenha um sucesso demore um pouco mais só que se a gente colocar em perspectiva muitas vezes a expectativa que a gente cria ela é muito ela é muito alta em relação ao que é possível só que se a gente se concentrar no que é possível e criar um plano de médio e longo prazo vale muito a pena né nossa imagina se daqui 3 anos você tem um grande e-commerce do seu nicho então é isso pessoal quem tá vendo ao vivo quem tá vendo a gravação aqui sexta-feira que vem às 15 horas temos mais um episódio do podcast só tem resultado quem faz em todas as plataformas aí de podcast spotify aplicativo de podcast da apple e demais plataformas e também no youtube a gente se vê aí no próximo episódio tchau tchau obrigada passar tchau tchau tchau